A paz esteja contigo Singela, doce e pura Maria de José A interna e escolhida És mãe leal da fé Seu nome é Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados para o céu E por ele construir A nova vida A nova vida Mãe da obediência Da graça e do amor Que os homens se encontrem No filho desta flor Seu nome é Maria Dia de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados para o céu E por ele construir A nova vida A nova vida A nova vida A nova vida Dada